Olá novamente, eu sou da Hardfest e vim de mostrar para vocês um novo equipamento, que é uma das lanternas mais completas que nós recebemos e tem um custo bem baixo, bem acessível e um ótimo equipamento, é a lanterna Q5, o equipamento acompanha na caixinha completo e com vários acessórios essa lanterna possui. Aqui tem o clipe, o clipe vai para cinto, a lanterna acompanha um carregador de parede, deixa eu verificar, é um carregador bivolt, ele também acompanha o carregador veicular 12 volts, aqui nós temos uma pilha recarregável de 5200 mAh, ou seja, de altíssima qualidade e potência, aqui acompanha o carregador, onde você conecta ela, um carregadorzinho individual, aí aqui você vai conectar tanto o carregador veicular como o carregador de tomada. Um outro opcional dela super interessante é esse dispositivo que substitui a pilha, então numa emergência, caso você não tenha como carregar essa pilha, esse dispositivo você coloca 3 pilhas palito, coloca dentro da lanterna e ela vai funcionar perfeitamente, no caso de uma emergência. E acompanha também uma capinha para a sua lanterna, com um clipezinho aqui para cinto e uma bússola. Então o funcionamento dela é somente colocar a pilha com carga dentro da lanterna e ligar. Aqui nós temos o ajuste de foco, então diminuímos o foco dela ou expandimos. E ela tem várias funções, por exemplo, como a luz fixa, você acionando o botão aqui em cima, pressionando algumas vezes, luz intermitente, também tem pedido de SOS, ela é bem completa. E um outro acessório, que é o sinalizador, onde você rosqueia o sinalizador direto na sua lanterna, através desse bocal. Rosqueou, você liga e a lanterna funciona como um sinalizador. Está ok? É um ótimo equipamento, disponível à venda aqui na HardFest.